Além dos funcionários da Secretaria, a ação contou com a participação dos atiradores do tiro de guerra de Caratinga. O grupo percorreu casa por casa no intuito de levar a orientação. A informação é considerada um reforço para que os moradores se lembrem de depositar o lixo no momento correto em que o caminhão passa na localidade, evitando que os restos se espalhem pelas ruas, assim como a aproximação de animais que rasgam as sacolas, deixando o espaço completamente sujo. Nós iniciamos, por quê? Porque primeiro foi feita a capina, depois foi feita a roçagem nesses bairros onde nós tivemos, que é o doutor Eduardo, o Bom Pastor, o Anápolis e as casas populares, nós fizemos o trabalho primeiro de limpeza. Depois nós viemos com a educação ambiental para quê? Para conscientizar as famílias de que colocar o lixo fora do horário que o caminhão passa, depois que o caminhão passa, não é conveniente, porque vem animais, esse lixo pode ser espalhado na rua e colocar também aos domingos. Não devem te colocar nesses horários, por quê? Porque não tem coleta aos domingos. De acordo com o Marinha, além das ruas ficarem mais limpas, o depósito do lixo no local correto e no horário certo, colabora para o trabalho dos funcionários da coleta, que se torna mais ágil e evita atrasos na retirada. Colaborem, gente, não joga, pega o lixo, deixa o lixo no cantinho, na hora que for colocar, faça a coleta seletiva, porque é importante, pessoas sobrevivem dessa coleta. Então, assim, vamos colaborar porque não é só uma questão do poder público, é uma questão de todos nós. Durante as visitas informativas, o Departamento da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos realiza uma análise de cada rua, detectando nos locais a necessidade da instalação de cestos de lixos. A orientação acontecerá em todos os bairros do município. Nós vamos estender os outros bairros, nós vamos passar em casa por casa, porque nós queremos que as pessoas saibam que nós temos o dever de conscientizar e que as pessoas, eu não vou dizer até o dever, mas assim, a satisfação de colaborar. Confira os horários da coleta de lixo nos bairros de Caratinga. No bairro Salatiel e bairro das Graças, a coleta acontece das 4 horas da tarde às 11 horas da noite. No bairro Santa Cruz e Doutor Eduardo, a coleta acontece das 7 horas da manhã ao meio-dia. No centro, acontece a coleta à noite, das 6 horas às 11 horas da noite. No bairro Limoeiro e bairro Esperança, das 7 horas da manhã a 1 hora da tarde. A programação completa e detalhada você confere na nossa página do Facebook da Docton TV.